Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar a adição de frações? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Quanto é 4 quintos mais 5 sextos mais 7 quinzeavos? Existem várias técnicas que você pode utilizar para fazer uma adição de frações como esta aqui. Veja só a técnica que eu vou utilizar neste vídeo. Eu observo com muita clareza, com muita facilidade, que o MMC dos denominadores que a gente tem, isto é, o MMC de 5, 6 e 15, ele vale 30. Eu vejo isso com muita clareza. Veja que 30 é um múltiplo de 5, ele é 6 vezes 5. Veja que 30 é um múltiplo de 6, ele é 5 vezes 6. E, é claro, 30 é um múltiplo de 15, ele é 2 vezes 15. Sendo assim, eu posso utilizar o 30 bem aqui, com muita tranquilidade. Vamos lá! O que a gente vai fazer agora? Veja bem, o 5 para se transformar em 30, ele é multiplicado por 6. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 6 também. 6 vezes 4 é 24. Eu posso dizer que 4 quintos é uma fração equivalente a 24 trinta avos. Agora, veja só o que eu vou fazer em seguida. O 6 para se transformar em 30, ele é multiplicado por 5. Eu vou aqui em cima e multiplico por 5 também. 5 vezes 5 é 25. Aqui está. E eu posso dizer que 5 sextos é uma fração equivalente a 25 trinta avos. E o nosso próximo passo vai ser o seguinte. O 15 para se transformar em 30, ele é multiplicado por 2. Eu vou aqui em cima e multiplico por 2 também. 2 vezes 7 é igual a 14. Aqui está. Beleza! Posso dizer que 7 quinze avos é uma fração equivalente a 14 trinta avos. O nosso próximo passo vai ser repetir esse denominador que é 30 e fazer essa adição aqui. Veja bem. 24 mais 25 é 49. 49 mais 14 é 63. Se você precisar, verifique. Observe que 63 e também 30, ambos são múltiplos de 3. Em outras palavras, ambos são divisíveis por 3. Sendo assim, a gente pode simplificar essa fração dividindo em cima e embaixo por 3. Professor, é mesmo? 30 dividido por 3 vale 10. É verdade. E quanto que é 63 dividido por 3? Pense um pouco. Você vai dizer que é 21. 21 décimos é uma fração irredutível. E acabou. Professor, eu sou obrigado a simplificar o resultado? Não. Mas aqui no nosso canal a gente gosta de simplificar para escrever o resultado usando termos menores. Em vez de trabalhar com 63 e 30 avos, eu prefiro trabalhar com 21 décimos. É por isso que eu simplifico. Beleza? Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Se você quiser ter uma aula particular de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha, envie mensagem para 98726-5376. Aí a gente vai poder combinar o valor da aula e também o dia e horário dela. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!